No vídeo de hoje eu quero analisar essa declaração do governador Wellington Dia, concedida à imprensa de Teresina, geralmente uma imprensa que é totalmente a favor do governo, que faz um jornalismo declaratório, apenas recolhe as afirmações dele e publica, sem fazer qualquer tipo de análise, sem fazer qualquer tipo de questionamento. Mesmo durante a entrevista, mesmo durante a fala do governante, não existe qualquer tipo de pergunta que possa antagonizar essas afirmações cada vez mais medíocres, cada vez mais hipócritas da parte do governador do estado do Piauí. Sabe qual foi a última dele? Ele critica aqueles políticos, principalmente os adversários, que estariam, segundo ele, antecipando o processo eleitoral de 2022. É uma coisa, sim, completamente fora de propósito, porque quem está antecipando o processo eleitoral de 2022 é ele próprio, ele próprio governador que antecipa o processo eleitoral, depois acusa os outros de estarem antecipando. Você já ouviu essa afirmação em algum lugar, não já ouviu? Acuse-os daquilo que você faz. Então, esse governador acusa as pessoas do que ele próprio, das irregularidades, dos atos, dos crimes que ele próprio comete. Mas vamos lá, então. Eu relacionei aqui cinco pontos, apenas cinco. Eu sei que deve ter mais e você pode nos dizer quais são os outros pontos que mostram da parte do governador do Piauí, aqui na região nordeste do Brasil, os seus atos no sentido de antecipar o processo eleitoral de 2022. Vamos lá, então? Opa, quero te fazer um pedido antes. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia. Olha, os cinco pontos que mostram o governador do estado do Piauí antecipando o processo eleitoral de 2022. Primeiro, ele coloca o secretário de Fazenda como pré-candidato e sai por aí, pelas inaugurações, pelas convenções municipais, com o secretário Rafael Fonteles de papagaio de pirata. É isso mesmo. Em tudo que ele vai, ele leva o secretário aqui de lado. Ele aparece bem aqui atrás. Estou deixando fotos, estou deixando imagens para que você confirme. Fica bem aqui ao lado dele, atrás dele, para aparecer como... Porque isso já foi... faz parte do processo de indução. Faz parte do processo de captura subliminar do imaginário coletivo. Mostra o secretário como papagaio de pirata, porque o secretário, segundo já anunciado em bastidores, é o pré-candidato a governador em 2022. Isso é ou não antecipar o processo eleitoral? Claro que sim, governador. O segundo ponto é interferir nas eleições municipais para a formação de base política para a sua campanha de senador em 2022, para a campanha do seu candidato a governador em 2022. Portanto, quem está antecipando o processo eleitoral não é ninguém, não. É o senhor mesmo. As pessoas apenas se previnem, porque quem faz política tem que se prevenir. É aquela história, quem está na chuva é para se molhar. As pessoas estão se prevenindo e, muitas vezes, reagindo contra a sua ação nefasta, que vem desde o primeiro mandato de antecipar os processos eleitorais e fazer política o tempo inteiro. O seu próprio governo, que não existe como governo, é uma antecipação permanente do processo eleitoral. O senhor começa a próxima campanha desde o fim de uma eleição. Terminou essa eleição, o senhor já está em campanha de novo. Portanto, é o senhor que realmente antecipa o segundo ponto. Portanto, a interferência nas eleições municipais. O terceiro ponto, incentivar a disputa interna entre a vice-governadora Regina Souza e o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Porque, com isso, não é que o senhor vá dar qualquer predileção para a escolha em função do que aparecer em melhor cotação. Porque o que aparecer em melhor cotação será cotado exatamente em função da sua interveniência. Mas é para que os dois ganhem notariedade e um deles saia para o governo e outro para o Senado ou para a Câmara Federal. No caso, a vice-governadora Regina Souza, que está, a propósito, é importante registrar, muito indignada com tudo isso. Muito embora a imprensa não registre e ela própria não queira falar sobre isso devido aos seus longos anos de amizade com o governador Wellington Dias. Ela disse já para várias pessoas que não vai trocar a amizade dela com o governador por causa de política. Mas que é uma brutal covardia com a sua fidelidade, com a sua lealdade. Esse, portanto, é o terceiro ponto. O quarto ponto é encher o governo de contratados ilegais, comissionados, pessoas que o senhor não vai precisar para ajudar a máquina pública a funcionar em coisa nenhuma. E só coloca no governo exatamente com o fito de garantir os votos, tanto nos municípios, já denunciei várias vezes aqui e volto a falar. Tem os casos mais notórios daquele ex-vereador que é sobrinho do Gil Paraibana em Picos, que o senhor colocou na Siretran, do Detran, para que ele votasse contra o tio no candidato da sua preferência, que é o senhor Araujinho, dos homens mais ricos do seu governo. Tem o caso também do Antônio Félix, que o senhor coloca contra o próprio irmão João Félix na eleição municipal de 2020, agora desse ano, para a prefeitura, a fim de que ele vote no candidato do PT e com o objetivo de segurar o apoio do Antônio Félix, dividindo a base oposicionista em Campo Maior para as eleições de 2022. O senhor tem mais de 500 pessoas contratadas na Secretaria de Governo, eu vou deixar aqui o link, para tudo que eu estou dizendo, eu estou deixando o link para que o nosso espectador possa conferir no canal, para verificar como quando nós falamos, nós falamos documentados, não tem nenhuma ilação. Quem faz ilação é o governador do Piauí. Então ele enche o governo de contra-cheques, enche o governo de contratados, pessoas apaniguadas políticas, apenas com o objetivo, o princípio de garantir o apoio com vistas às eleições, tanto atuais quanto eleições futuras. É realmente degradante, moralmente degradante, politicamente degradante, a atuação do governador do Piauí no tocante às questões que nós estamos elencando aqui. O quinto ponto, que eu considero um dos pontos importantes, impactantes do ano da eleição municipal, foi o seu rompimento com o senador Ciro Nogueira. O senhor anunciou o rompimento, disse que foi a Brasília para ter com o senador uma conversa que definisse os rumos da participação do senador Ciro, que é o presidente nacional do Progressistas, no seu governo. Ato contínuo, voltou ao Piauí e passou a demitir todos os elementos que eram vinculados ao senador Ciro Nogueira. E com os que não aceitaram, é claro, a sua impostura, a sua imposição, o senhor os demitiu. Aqueles que aceitaram, foi o caso, vários deputados, nós temos, vou citar aqui, o caso do deputado Elisaías, porque foi ele que falou publicamente. Ele disse que o senhor nunca o desatendeu, nunca deixou de atendê-lo em seus pleitos. Agora, eu não queria fazer uma ilação sobre questão municipal, porque eu não conheço de perto a situação de São Raimundo Nonato, mas conheço a situação do estado do Piauí e é o estado mais pobre da federação e que tem empobrecido gradativamente durante sua gestão. Em 2017, registrou-se, de acordo com institutos nacionais de pesquisa, 300 mil pessoas em situação de extrema pobreza no Piauí. Elas entraram na extrema pobreza. Esse ano, nós temos cerca de 46% da população não conseguem os alimentos necessários para uma sobrevivência digna. Eu quero só lembrar que quando o senhor entrou no governo em 2003, esse índice era de 23%. Portanto, ele mais do que dobrou durante a sua gestão. Então, no que é que o senhor está atendendo? o deputado Hélio Isaías do PP, do Progressistas, para que ele fique ao seu lado. Porque sempre existe a capacidade, a condição de sobreviver fora do governo. Existe vida além do governo do estado do Piauí. Mas não existe vida e nem respeito aos propósitos de crescimento e desenvolvimento do nosso estado com a sua permanência no governo. Isso é que tem nos colocado em atraso. E principalmente afirmações como essa que o senhor faz quando diz que outros antecipam um processo eleitoral que é antecipado pela sua própria figura. Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.